Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir a série Titãs, e aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers dessa série. Fica ligado aí! E essa é a primeira série original da DC Universe, que tá sendo transmitida pelo Netflix. E aqui traz o Robin, a Ravenna, a Estelar e o Mutano no centro dessa trama. É, aqui a série aprofunda a vida de cada um deles e de como cada um tá lidando ali com os poderes que eles têm. E o legal é que aqui a gente acompanha esses personagens se conhecendo e virando esse super squad. O Geoff Jones, que foi um dos criadores aqui da série e é o diretor de criação da DC Comics, ele comentou que a série foi baseada nos novos Titãs dos quadrinhos dos anos 60, e que essa primeira temporada seria focada no surgimento do grupo e principalmente na Ravenna. E essa série tem um roteiro bem forte, que usa o lado mais sombrio de cada personagem. Então eu achei que isso ficou muito interessante, né? E assim, dá pra ter a certeza que o roteiro quis dar uma pegada bem adulta, né, pra série. É, eu gostei aqui que a gente acompanha bastante o surgimento de cada um desses personagens e como cada um deles vai descobrindo os poderes que eles têm. Então isso faz a gente mergulhar e comprar muito mais a história e realmente mergulhar na jornada de cada um. E os personagens também foram criados de uma maneira bem legal, assim. Acho que um ponto muito positivo é que eles mostraram bastante a vulnerabilidade deles. Então às vezes dá vontade da gente entrar na série e proteger alguns personagens ou interagir de alguma forma, assim. E parece que só a gente que tá assistindo essa série é que consegue se dar conta do poder e do potencial desse Squad junto, né? É, outra coisa que eu gostei bastante aqui no roteiro é de dar essa pegada mais dark, principalmente pro Robin. E apesar da história dele tá muito linkada, muito vinculada à do Batman, O Batman fica totalmente em segundo plano aqui nessa série, né? A gente vê a construção do personagem, a gente realmente gosta. Eu achei maneiro demais como o Robin foi construído. E assim, os personagens estão bem carismáticos, né? Eu acho que nessa rudeza, nessa imaturidade deles, conhecendo os poderes e tudo, eles me conquistaram demais. E eu acho que eles foram conquistando uns aos outros também dentro da série. É, um ponto do roteiro que eu não gostei tanto foram alguns dos vilões. A gente tem aqui, por exemplo, a Família Nuclear, que aparece nos quadrinhos, só que nos quadrinhos eles não são inimigos diretos dos Titãs, né? E aqui eles ficaram um pouco caricatos, né? Eu acho que ficou a atuação deles. E eu acho que muito atrelada também ao que os criadores da série colocaram como a personalidade deles, acabou ficando um pouco forçado. As atuações eu achei muito boas, com algumas exceções. O Brandon Twight, que faz o Robin, eu achei que ele dá um aspecto bem adulto, mas ele não perde aquele ar jovem do Robin. Então eu acho que ele dá um charme bem legal pro personagem, eu curti bastante. É, a Anna Diop, que faz a Estelar, né? Aliás, o visual dela tinha sido muito criticado naquelas fotos de bastidores que saíram antes da série estrear, né? E eu acho que ela tá muito bem aqui, ela tá carismática, o personagem dela tem uma pegada misteriosa, meio sombria, a Estelar, que ela nos apresentou aqui, eu gostei bastante. E a atuação da Tegan Croft, pra mim, é um dos pontos altos aqui da série. Ela tem um aspecto delicado, essa menina, né? Essa atriz. E realmente ela dá um ar muito sombrio pra Ravenna. Então eu acho que casou muito bem a atriz com o papel. É o Ryan Potter, que faz o Mutano. Eu achei a atuação dele um pouco mais moda, o personagem ainda assim é carismático. Mas de qualquer forma, eu achei, no geral, os titãs aqui tão com atuações muito boas, né? Os efeitos especiais, acho que tão bem inconsistentes, na minha opinião. Que é o seguinte, em algumas cenas, eu acho que esses efeitos alavancam muito, que é o caso da Estelar. Eu acho que alavancam muito o visual dela e são bem feitos. Já em outras cenas, principalmente as do Mutano, eu acho que dá um ar muito amador. A transformação dele com o tigre, eu acho que não tá bem feito. A gente vê em várias cenas do uso do chroma key. Então realmente traz esse ar amador pra cenas. É, tem alguns momentos de mais ação também, que a gente tem aquela sensação assim, que a cena foi acelerada pra forçar uma intensidade, forçar aquele aspecto de ação, né? E dá a sensação de que em algumas dessas cenas, alguns frames, alguns quadros ali foram cortados, pra dar essa sensação de cena acelerada mesmo. O figurino, por exemplo, eu achei bem desequilibrado. Eu achei, por exemplo, o figurino do Robin muito bonito e muito bem feito. Já o da Estelar eu achei bem amador, né? Acho que chamou atenção negativamente. Eu achei que no caso da Estelar, a atuação dela e os efeitos especiais é que ajudaram a alavancar bastante a personagem. É, a Dawn, por exemplo, ela tá com aquela máscara de combate, que às vezes dá uma sensação que tá um pouco amador mesmo. O Mutano também, a gente tem aquela sensação que a série naqueles momentos não tá com o orçamento todo direcionado pra aquela cena, né? O próprio não aparecimento do Ciborgue já nos indicava que a questão de orçamento poderia ser um problema em algumas cenas, né? É, o visual acho que foi um dos pontos que mais chamou a atenção de todo mundo. Há um tempo atrás, quando lançaram as primeiras fotos de bastidores das filmagens, né? É, o pessoal com aqueles cabelos coloridos, mais artificiais, aquelas roupas super coloridas também, né? Mas depois de assistir a série, foi uma grata surpresa. A série é muito bem feita, as atuações estão boas, né? E o roteiro tá bem interessante também, né? Então a nossa nota pra série Titãs é 4. Lembrando que as nossas notas saem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E galera, não deixem de conferir as nossas lives lá na fanpage Bulldog Nerd no Facebook, segundas, terças, quintas e sextas, às sete e meia da noite, no horário de verão. E até a próxima! E aí